Música Valendo já, perceberam? Boa, Daniela! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos aplaudir o Batatinha e o seu Extra 330. 4 minutos para mostrar toda a dignidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí